E aí pessoal, bota como pulseiro na área. Mais uma questão aí de geometria espacial, né? Agora falando de cilindro, também do CFSB 2012, ele falou pra mim que um cilindro de altura H igual a 5 cm e raio da base R igual a 4 cm, tem volume V igual a... ou seja, a questão apenas está pedindo pra você aplicar a fórmula. Então, o volume do cilindro, ele é dado por π vezes raio ao quadrado vezes altura. Ou seja, também a fórmula do volume do cilindro pode ser expressa por área da base vezes altura. Que a área da base é a área do círculo, né? Porque o cilindro tem um círculo. Então a área do círculo é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Também é... Ah, então vamos lá. Então o π está aqui, o raio é 4 cm ao quadrado vezes a nossa querida altura, que é a de 5 cm. Se eu fizer aqui bonitinho, ao pé da letra, eu vou botar que aqui é π. 4 ao quadrado vai dar 16 cm ao quadrado, cm ao quadrado, vezes 5 cm. Agora, eu preciso multiplicar o 16 vezes 5, vai dar 80. Então são 80π cm² com cm puro vai chegar no cm³, que é como se você repetisse a base e somasse as correntes. Então aqui nós temos a resposta. Então ali bastava colocar o 80 ali e marcar a letra D. Um forte abraço e até a próxima!